Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff continua no Itamaraty, nesta recepção que está sendo oferecida as autoridades estrangeiras e brasileiras que vieram para a posse. No Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff teve duas reuniões bilaterais, com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova. Aline? Paulo Lassalvia, direto da Esplanada dos Ministérios, ao vivo. Muito obrigada pelas informações.